Gente, a Vanessa, ela está chorando muito e está cogitando desistir do programa. É, gente, ela está chorando bastante e quem está consolando ela é o Bin Laden. Ela disse, devem falar, essa menina está ficando doida, alguém tira ela de lá. E aí, ele disse, pelo contrário, até seus fãs estão conhecendo um lado engraçado, muito verdadeiro. Ela disse, mas ser verdadeiro demais é ruim, porque você quer falar as coisas, mas tem certas coisas que não dá pra falar. E eu não estou aguentando ficar com essas coisas dentro de mim. Se for pra ser assim, eu prefiro sair e ir embora. Bin disse para a Vanessa não falar besteira que ela não vai embora. E ela está cogitando, gente, apertar o botão de desistência e acabar abandonando o programa. Ela está chorando muito e relata também que não consegue entender que está num jogo e acaba sentindo a energia de todas as brigas e conflitos da casa. E aí, Bin Laden está consolando ela e disse, tu é forte, então é uma pessoa que tem sentimento. E ela disse, estou parecendo uma pessoa louca. Eu pego a energia de todo mundo, porque está todo mundo mal. Toda hora brigando e não consigo viver com muita treta assim. E ela continua chorando e aí ele está lá, acalmando ela, tentando fazer com que ela fique mais tranquila. Mas a Vanessa, ela continua chorando bastante e disse, não estou bem, não sei. Só sei que eu não estou bem e eu acho que ninguém está. Acho que ninguém está bem aqui. É só porque eu sou uma pessoa que tenho dependência emocional e eu tenho tendência a chorar. Mas não posso passar o dia chorando. E aí, gente, o que é que vocês acharam disso? Desse choro de Vanessa, será que ela vai acabar desistindo do programa? Deixa aqui no comentário a opinião do próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. E aí, gente, o que é que você achou?